Deu a mexida no altímetro aqui pra ver se dá uma melhorada lá pra frente. ... Qual foi? Acho que rola da gente de PCOM. Ou mete mil power e não tira potência Se quiser começar a rolar Rolando Deu uma puxada muito gruta aqui no mostro sem querer Vou deixar só a formação ligada Copy Vou dar uma reduzida na pós-congustão Ok Então manter 400 Vou manter 7 mil de flu flu Ok Descer Tome o pé Deixa eu descer Copy Esquerda alto Resolve Vai descer Se não aparece inimigo aqui Você Pessoal Bicho Fica na direita das torres Eu vou ficar na esquerda aqui Copy Só lembrando que o alvo está à esquerda Copy Quando a gente chegar lá perto daquelas cidadezinha lá Está no cruzamento Se quiser fazer o ataque já que você já está desse lado aí pode iniciar Beleza Você já está sem os tanques né? Sem os tanques Tá então é só configurar o armamento aí Ah 1500 Combustível Combustível Mil e novecentos libras em cada tanque mais ou menos Novamente um break a uns 60 graus aqui Tem o visual Visual da torre Estamos chegando na ansiedade já Visual Visual Que aí tem o visual do objetivo já Tá Já? Já Ganhar a altitude Copy Piada Ainda não tenho a visão não Estou seguindo a torre As doze da torre Ela vai fazer Uma curva Para a direita Não peraí É Visual Ah estou visual do alvo Visual Depois da cidade Eu estou à frente Splash no target Brake Brake Tô contigo Tô contigo Eu não consegui dropar o meu Seleciona o rocket Deve estar em bomb Não Está em rocket Seleciona o pod do rocket Está selecionado Vê se você não está com o bagulho de dropar tanque externo selecionado Select position Positivo Era isso Iniciar o meu ataque Copy Estou descendo na vertical Fez mais algum ataque? Sim Acredito que tenha acabado meus rockets Positivo Acabaram meus rockets Orbital Missão no ataque Carro em movimento Positivo Dei um visual Nice Ainda tem o rocket Copy Tem cerca de dois veículos transitando pela terra mesmo Mig-21 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 As doze visual Vambora 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 PC on Lowe pass Selecionando Vou tirar dessa ponta de rádio Vambora 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 Pelo mesmo lugar Pelo mesmo lugar que a gente voltou Sim, sim Vou dropar o espalhão também Vou dropar o espalhão também Isso não, Flare Estou na estrada Tá, eu estou seguindo Ah, visual, visual, visual Estou à sua esquerda, Flare Flare Visual, visual Vambora Flare Selecionando armamento Opa Tem de G negativo Sem querer Ok, ok, ok Visual da estrada Visual das torres 2 Mig-21 As 6 Acredito que deve estar Umas 10 milhas Mais ou menos Ah, vambora Tenho visual contigo Copy Pega a minha frente Que eu vou seguir você Tá Vou ligar Vou ligar a iluminação Copy Perdi as torres, tá? Relaxa, vamos Mostrar o barco Já esqueci as torres O cara está seguindo o barco O Mig-21 Muito perto, velho Sim, eu vou desligar meu beacon Aqui Visual de você PC1 Ele está perto de você Sim, sim A gente está a umas 10 milhas A gente está a umas 5 milhas Agora Esqueceu de ligar O combustível não balanceou Tá, eu tenho combustível suficiente para voltar Tá, eu também Vambora Esse é um talo Aqui 1, 2,5 que sumiu Sumiu os dois Os dois Provavelmente entrou nas montanhas Mas a gente está perdendo a emissão deles A gente está perdendo a emissão deles Cheque speed É, MAC 1.0 MAC 1.0 Mais atrás Você está ganhando a distância Vou iniciar o... O bank à direita daqui a pouco Eu estou atrás da segunda montanha Iniciando o bank à direita Beleza Bota-se posso o bank Sai do lugar Eu estou com meio tank Beleza, eu também Para a gente chegar no margem de tiro PC Atravessando a montanha Visual dos radares Muitos Não pode subir muito Senão a gente vai tomar Cara, seguinte NDB da base Vou olhar aqui agora 113,60 113,60 Tá Vou pegar aqui O nível do mar Para poder configurar 113,60 113,60 Se quiser Seiscentos Seiscentos Eu não sei onde eu estou Essa é a verdade Calma aí Eu tenho você as minhas... 7 horas Alto Eu estou mais baixo Positivo No visual Tá, segundo o ADF A base está mais à esquerda Cerca de 10 horas Mais ou menos Eu não sei se esse ADF está certo Segura que eu vou confirmar Vou tirar um pouquinho Do pós-combustão Ok Subiu? Subi Tá Pode seguir Segue Segue o... Segue o... Coiso Pode seguir o ADF A gente está muito fora Break à esquerda Voltando Visual D2 No RWR É ele mesmo Eu estou... Vou no baixo agora Ok Eu estou na altura da montanha Tem uma montanha na minha frente Já tirei pós-combustão Positivo Sendo pós-combustão também 3.000 de fuel flow Tá Tem um... 1.200... 1.000 libras Mais ou menos de combustível Em cada tempo Você está com as duas luzes ligado? Positivo Ligando o beacon Bicon ligado Não tenho o visual Meu? É Onde? Eu estou na contra-encosta Pessoal, pessoal Eu estou à sua direita É a mais alta Beleza Positivo 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 SA3 SA3 RWR Desce 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 Descendo 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 Tamo no mar? Tamo no mar Ganhei a atitude, cara Pode ganhar a atitude Ganhei a atitude Vamos no mar Navegação está limitada Eu estou descendo DC1 novamente Cara 0.000 visual Gostou 6 horas Tá, eu estou subindo 0.000 visual Subindo com o PC Drop flare Drop flare Drop flare Drop Passei das nuvens Tá Passando as nuvens Check altitude 11.000 Nossa Nuvem Não entendi Nuvem, nuvem, nuvem Eu estou com muita nuvem Também estou 13.000 Continuo com nuvem Top 12.000 Tirando pós-combustão Tirando pós-combustão 6.000 6.000 600 Libras Em cada tank Acabou o tank em 15.000 A nuvem Beleza Tá, beleza Vou nivelar Vou nivelar Vou nivelar Sensei visual Ok Overshoot 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 Direita Visual Visual Estou descendo com 2.000 pés de descida Beleza 300 nós Cara, a gente estava a 40 milhas Acho que a gente tem que descer mais rápido Agora Vou iniciar uma descida mais rápida Beleza Aido Airbrake on Ele falou Ele falou que é F.A.O. É 2985, né? 2985 Break on Trem baixado Sol da pista Trem baixado Flap 200 nós Onde você, cara? Estou alinhando com a cabeceira Prop Ah, 2.500 pés Tá Fica com a da direita, tá? Pronto Vamos ver se eu consigo fechar com você de novo Cara, a pista é bem curtinha, cara Sim, eu estou ligado Flat full Flat full Flat full Flat full Tá 0-2.500 pés O F.4 6 horas Sobre-se você está no... Lando Dodge, 2.1 Requestro de Lando Aliado com a pista Micah de baixo Cop Aliado com a pista Um pouco mais abaixo Um pouco mais atrás de você Master Army Off Tudo certo, final Cara, eu vou... Tu tá onde? Já passou a minha frente? Não, eu tô atrás Tá, eu tô a 160 mais Tá a mesma coisa que eu Vou fazer uma correção à esquerda aqui pra poder vir a linhagem Beleza Eu tô mais abaixo que você, tá? Espero que esse F4 seja aliado Aliado Final Eu vi alguma coisa no meu retrovisor Tô final Tocando em solo controlado Airbrake Paraquedas Airbrake Paraquedas Peguei tua Wake Turbulência Estrela de raça Paraquedas off Nossa, foi difícil agora com essa turbulência no finalzinho Meio bravo mesmo Paraquedas off Vou sair na... Na novembro aqui Dodge 22 Taxi Parking area Dodge 21 Taxi Parking area Paraquedas Paraquedas